Olá, virtuosos desse meu YouTube! Fica aqui, gente, com um videozinho bem rapidinho, bem informal, de noite. Chegamos agora do culto e esse videozinho é pra mandar os beijinhos, né? E se o seu beijinho não tá aqui, gente, se o seu nome não tá aqui nesse vídeo, é porque ou não deu tempo de eu ver o seu nome lá nos comentários, né? Mas não se preocupem, não desistam de mandar beijinhos aqui, que eu mando nos próximos, tá bom? E então eu vou lá pros nomes, gente. Carlinha Bila, beijo vituosa, Maria José, do Rio de Janeiro, Aline, que também é mamãe de três, de Monte Alto, Elaine, Ana Pamela Oliveira, Graça e Neide de Miss, Camila Alves, do canal Arara Guara, Camila Alves, que é de Arara Guara, né? E ela tem um canal aqui no YouTube, é Total Games Androids, de Minas Gerais. Esses são os beijinhos de hoje, então, gente, eu passei também, além de dar os beijinhos, pra dizer o que pra vocês? Pra vocês ajustarem os seus relógios pra sete e meia, durante dez dias, teremos dez dias com a van, direto! Então ajuste os seus relógios e a partir de amanhã, dez dias direto comigo aqui no canal. Ultra Mega Power, beijo e nunca, nunca se esqueça que Deus ama vocês e eu também. E pra quem não manda beijinho, beijo a todas as duas mil virtuosas aqui do canal. Beijo, amo vocês, tchau!